Este vídeo está enviado a vocês por G2A.com E boas pessoal! Doe que é o Netmarco, estamos a mais um vídeo para mais um grande Brawlhalla! Estamos em Rush to Gold! Não sei se lembram do último vídeo, não é? As arrancades que eu pus. Por isso já estamos com uma boa diferença de jogos. Entretanto já fiz para aí mais uns 100 jogos, não mais do que isso. Por sim, porque eu ando agora a trazer pelo menos um Brawlhalla por semana para o pessoal que gosta. Que eu jogar jogo muito mesmo, muito Brawlhalla. Pessoal, eu até poderia pôr Brawlhalla mais vezes por semana, mas o feedback de Brawlhalla não é tipo o melhor do mundo. Por isso, eu vou trazer mesmo um vídeo de Brawlhalla por semana para o pessoal que gosta de Brawlhalla, ok? Mas no fundo, eu jogo jogo. Por dia sou capaz de fazer para aí uns 50 jogos. Não, 50 é muitos, mas pelo menos uns 20 ou 30 jogos por dia faço de Brawlhalla. Brawlhalla, quero arrancades 1 vs 1, quero arrancades 2 vs 2, vou sempre jogando com o pessoal e queixo. E é mesmo um grande aviso. Por isso, se quiser mais Brawlhalla no canal, deixem o vosso mega like. Já sabem, passem pela megafone, guia do exacto está na descrição e sigam mesmo deixar aquele mega like pessoal. Hoje, estamos realmente sozinhos para fazermos um Road to Gold. Neste momento eu estou com 1361 de elo e estou com 91 e estou com 90 wins. Pessoal, eu estava quase a passar para Gold. Estou a jogar, pronto, na noite passada antes deste vídeo, ok? Estava quase a passar para Gold. De entretanto, já comprei o Teros e agora estou a lutar para comprar a Atori, ok? É basicamente agora a Atori, a próxima personagem que eu quero comprar, mas para já não é git, por isso não se compra ainda a Atori. Eu vou começar até a jogar mesmo por Coteros, tenho aqui uma cor especial, que é uma cor Donator. Que foi por acaso o mano ultimo que me arranjou aqui uma quesita. Que eu por acaso não podia ter falado com os gays, mas o pessoal do Brawlhalla dá aqui para ter os champions todos. Para ter as personagens todas, mas não é algo que me assiste. Acho que a Atori também tem a cor especial, se eu não estou em erro, mas pronto. Vamos lá ver se não escorre bem. Ultimamente tenho jogado bem, por isso vamos ver se em vídeo não faço trabalho de merda. Que é o que acontece a minha parte das vezes. Oi, oi, como é até calma Knight? Como é até calma? Já começas a lavar na boca mano, não era não é mano? O gays quando começa a lavar na boca... Oi, ah mano, tem um gays que tem muita calma, já estamos mano a mano para já. E ela só, oh que caralho. E ela só me acertou uma vez ainda. Pronto. O gays manda-lhe com uma achada a coma. Ah! Não. Oh, onde é que tu vens? Olha a gays a apanhar arma ali no chão. A gays já sabe, calma lá que a gays já sabe. Pumbas, tens de ter calma amiga, tens de ter calma. Ok. Ok. Ok, estamos aí bem. Não, eu queria buscar a arma outra vez e não consegui, filha da mãe. Oh pá, estava aí tão bem mano. E porquê que fui mandar o rei da arma? Oh pronto, pronto, já vai levar na boca. Pronto, pronto, já foste, já foste, já foste, já foste. Já, já está a levar na boca. Oh toma, não apanhou. Vem, 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 vem. Anda, anda, podes vir. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Ai, ai, ai. Sua, sua atórica. Calma, um pessoal tem até calma pessoal. Oh pá, podes vir, podes vir, podes vir, podes vir. Eu até jogo de machado mesmo para... Pumbas. Ah pá, porquê que largaste o caralho de machado mano? Ai que caralho. Ai que caralho. Caralho, 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 caralho. Pá, mas eu largo... Calma, salta né, então calma. Bom, já foste. Ai que caralho. Não, 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 não. Ah, filha da... Vou saltar de cor. Vamos ser sinceros, está um bocado de hardcore isto. Ai, 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 ai. Calma. Ai, ai, ai. Ela também está a dar. Será que ela também está a dar. Não está a jogar mal a geija. Está um jogo muito renido, muito sinceramente. Já fui. Não fui, não fui, não fui. Vai lá. Vai lá. Ai, o que é a puta da bomba. Bombas, aí está. 1-0 para mim. Pessoal, mas tá digo-vos. Muito sinceramente, está a ser um jogo muito difícil mesmo. Estou a falar muito a sério. Oi, bem jogado. Ai, a bomba. Salta. Ah, caralho. Olha, deu para desviar ao menos. Oi, oi. Ah, que puta do caralho. Não, não, não. Ela mandou um granado mal. Vai mal. Ah, não, não, não. Caralho, foda-me. Estou muito, estou muito... Está muito tenso isto. Está muito tenso. Oi, acertei-o. Oi, baza, baza, baza. Não. Ah, caralho. Acertou-me. Não, não. Ela está lá bem. Ela está lá bem. Bom, matou-me. Pronto, matou-me. Ela está a jogar melhor que eu. No fundo, está a jogar melhor que eu. Eu estou com alguma sorte nas plays, basicamente. Ah, bem jogado. Olha, essa foi ótima. Pumbas. Essa também, olha. Vai mal ser um certo cujo. Ai. Não acertei. Pumbas. Vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho. Ela não foi caralho, mano. Assim, quando ela é um bom caralho, assim não tem piada. Acerta-lou? Não. Não deu nada. Pumbas. É para morreres. Ah, mano, acertei na bomba. Caralho, que merda. Não queria acertar na bomba, queria acertar na ca... Caralho. Não, 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 não. Pumbas. Pumba, anda lá. Ela não morre, mano. Não morre, a gaja. Vai com o caralho, pá. Foda-se. Matei ou não matei? Claro que matei, mano. Não é que merda se está sábio mesmo. Ai, faça fosse. Isso, podes vir. Ora, vai morrer a parva, vai morrer a parva. Ai, ali está um giro. Agora vai morrer a parva. Ai. Pronto, já está a se armar. Pega lá o machado mesmo na cabeça, mano. Pronto. Ai, caralho. Já está, ela está-me a ganhar em vida. Ai, eu estava para o lado errado. Eu não acredito nisto. Acho que eu sou boa a ser para jogar isto. Acho que eu sou muito a ser. Para lá. Vamos lá. Anda lá. Podes vir, amiga. Olha a bombinha, bombinha. Vai com a bombinha. Ai, ai, ai. Não. Ai, estava a zoar já. Não. Ai, não, 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 caralho. Não, não, não. Calma, mate. Calma, mate. Já fui. Ai, não foi nada. Não, 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 não. Ui, ui. Ah, bem jogado, bem jogado. Mal jogado. Ui. Ah. Não, 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 não. Ui, ui, ui. Não, não. Ai, caralho. Caralho. Pessoal, está muito intenso. Esta é merda. Esta foi muito intenso. Já não tinha um jogo assim muito intenso há muito tempo. Há na salta. Caralho, manos. Se não é que ela nem está a jogar mal. Vai matar. Pois, já sabia. Já sabia. Mas vocês metem-se aquela merda, aquela fumaça, vão com o caralho. É quase certinho. Um. Mas ela está a jogar muito melhor que eu. Está a jogar melhor. Posso dizer, não, mano. Está a ganhar. Não importa, manos. Ela pode estar a ganhar, mas ela está a jogar melhor. Acreditem. Ui, 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 ui. Isso foi um bocado feio, amiga. Foi um bocado feio. Ah. Estava a coçar a cabeça. Não sei se alguém reparou, mas... Estava a coçar a cabeça. Podes vir, podes vir. Não. Pronto. Como que é? Ai. Ok. Não. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Andam lá. Aqui foi um bocado mal jogado. Não tem mal. Oi. Salta. Isso. LOL. LOL. WTF. Ela fez se matar a parva. Alguém viu isto, mano. What the hell. Na boa, na boa, pá. Pode desfixar à vontade, pá. Ela ficou tipo, ok. GG. 1377. E se há, pessoal, mais uma vitória. Vamos jogar agora com a Ede. Foi só a primeira para jogar com o Teros, para vocês verem, mano. Sério. Também não estava a jogar da minha melhor forma. Sou muito sincero. Mas pronto. O mapa... O mapa também... Eu, por acaso, até gostava daquele mapa. Não é um mapa que eu deteste. É um mapa que eu até curto jogar lá. Há mapas que eu não gosto de jogar, mano. Muito sinceramente. Ok. Vamos contra um Barraza. Donator. Que está com 1389 pontos. Este aqui está quase... Não falta muito P para Gol. De Gol depende ao menos de 1430 por aí. E é Donator. Tem aquela merda, como vocês podem ver. Anda, mano. Podes vir. Ai, que mal. Espera. Bem. Calma. Fogo. Bem... Mal jogado, Knight. Assim é que não dá, mano. Ah, mano. Não. Ai. Ai. Uuuuh. Caralho. Não, 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 não. Olha que o gajo viou-se. WTF. Ah, mano. Não salte, Knight. Foda-se. Calma, 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 calma. Isso. Vem, 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 vem. Ah, falhei. Calma. Foda-se. Por que é que estás as pistolas, Knight? Jogas melhor com a coisa, pá. Ai, o gajo também só joga pistolas. O gajo arrasa. É impressionante. Diz-o. Ai, carago. Ai, car... Não, 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 não. Ai, carago. Ah, não. Ai, que graças. Ai, não, não, não. Já fui. Pessoal, tenho uma mania que estou sempre a fazer uma merda a vinte vezes. Isso acontece que o pessoal começa a saber a minha tática e depois... Não, 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 não. Anda, caralho. Foda-se. Mete essa merda no cume. Ai, caralho. Está onde, mano? Já me está a darmos dentro. Vem. Vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho. Vai, caralho. Eu disse piso para o caralho, baixo para o caralho. Estou super comum isto, mano. Foda-se. Mas o gajo está a jogar bem, mano. Este gajo está a jogar bem. Vem. Ah. Ah, vou acertei ele, mano. Delixem-se. É que hoje a gente joga mal. Foda-se, puta da... Pensei que ele tinha acertado. Perei de... Perei de duplicar. Oh, o gajo... What the fuck? Ah, falhei, falhei, falhei. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Foda-se. Filha da puta, mano. Foda-se. Spammer do caralho, mano. Mas ganhou, pronto. Mas deu-me um pequeno da spam, mano. A sério. Fico lixado com isto acontece. Estes gajo não ganhando a spam. É que eu nem estava a jogar mal, mano, mas pronto. Até estava a jogar aceitavelmente. Agora o gajo pôs ele de um spam. Fogo. E fico bem lixado com isto acontece, mano. Falou-me muito a sério. Como vocês vão jogar, tipo, digamos, normalmente... O hotel é o meu colete aqui. Tô fando. Quero ver se tipo perco parece perito ao meu bloco. Estava a olhar para o lado. Não sei se alguém reparou o que é o buraco, mas pronto. Prontamos contra o Sr. Roland. Que por acaso não gosto muito deste gajo. Mas há pessoas que por acaso não gostam muito deste gajo. Mas há pessoas que por acaso não gostam muito bem com este. Bora lá. Onde? Mapa muito mal para o jogar de Queen Eye. Mas pronto. Este era um mapa bom para o jogar de Terus, por exemplo. Queen Eye é muito a mal mesmo. Porquê? Porque, pessoal, deste meio... Eu jogo, tipo, aquela cena dos saltos e que... Ih, mano, vou deixar-me apanhar as armas todas, mano. Fof. A sério? Não tinha saltos? Cara, a sério? Uma arma, mano. Uma arma é que era fixe, mano. Uma arma é que era fixe, finalmente. Bora. Bem, bem mal jogado, amigo. Anda, anda, mano. Podes vir. Boa. Ai, 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 ai. Fof. A sério? Não, não. Não me vai estar para apanhar as armas, mano. É o que eu quero, mano. Ah, what the fuck? Estava em cima dele! Ah, mas não, não. Não, não, eu estou em cima do gajinho e levo na boca, mano. Oh, what the fu... Não, mano, foda-se. Acontestas de mapa a esta merda, pessoal. Vocês querem lá me baixar a parva. Sem precisar acontecer logo absolutamente nada, mas pronto. Pega lá, mano. Vai buscar, pá. Fogo, chato do caraco, mano. Não morre. Anda, lindo. Anda. Vai pro caraco, mano. Fogo. What? Está a brincar comigo. Não, não está a brincar comigo. Oh, mano. Foda-se a sério, pessoal. Casia do caraco. Casia do caraças, mano. Não, não, não. É o que eu digo. Vocês podem... Até podem entrar a jogar bem, mano. Mas se calhar mapas maus, suicidem-me duas vezes, mano. Isto é muito a mal, mano. Fogo, suicidem-me duas... A sério? O gajo nem é nada demais, mano. O gajo nem é nada demais. Estamos a falar muito a sério. Agora, como tem esta cena no mapa, eu não posso fazer aquela cena para o chão. A sério? Ah, mano. A sério? Parece impossível ganhar porque eu morro, suicidem-me duas vezes à parva. Estão a perceber? É. É o grande problema. A sério, mano? Não, mano. Não. Pronto, está tudo. Está tudo. Pai, era de giro era... Não, mano. Não vou. Como é que eu falho? Falha ali aquele salto. E lixo-me. Pronto, mano. Não vou, não vou. Ali nem posso pôr. Mano, aí também não vale a pena... Perdi. Já está. Só não vale a pena, não vale a pena. Nem vou mexer. Nem me mexi. Pelo simples facto que suicidem-me duas vezes. Duas vezes foi suicídio. Eu nem me mexi ali mesmo de propósito. Porque eu já sabia... Que aqui, com a certeza... Acontece que, tipo... Aquele mapa é, tipo, o pior mapa para a Queen Eye, na minha opinião. Para todos os champions que eu jogo... Tipo, lá está. Queen Eye é o pior mapa possível que me pode calhar para a Queen Eye. É aquele. Porquê, mano? Porque é um mapa que, tipo, aquela parte do meio... Tem aquela treta estúpida. E está. E o L, muito bom. O L, pronto. Está melhor por aí. Este mapa aceitável para a Eda. Porque é que o mapa tem muito a ver, pessoal, com a personagem em si. Pelo simples facto que vocês... Se tiverem um mapa... Que não vos deixe jogar porque tem aquelas tretas que me aconteceu aqui... É bem complicado. Isto é a minha opinião. Anda, mano. Podes vir, mano. Bem jogado, mano. Sem dúvida. Sério? Está a ver. A sério, mano. Ai, caraças. Como é que me tinha a puxar feito estúpido? Mas pronto. Bombas. Vai, caraças. Vou puxá-las não. Ah, não, não, não. Ai, caraças. Jogaste a acertar-se. Bem jogado, mano. Sem dúvida. Muito bem jogado da minha parte, mano. Não ouvi-se é que eu passo muitas vezes a fazer aquela cena para baixo. Contra as gays que sabem jogar normalmente... Tipo, isso não acontece. Não, Nate. Não, Nate. Bem jogado. Ui, na... WTF? Quais fazer combo todo? Não, mano. Quais fazer combo todo outra vez, mano? Ah, as pistolas não, mano. Contra as gays as pistolas não dá muito sucesso. Ok. Tem que acertar com a bomba. Ah, desviou, mano. A sério. Ok, ok. Ai, caraca. Uuuu. Não está a dar, não está a dar. Bem, bem, caraca. Está complicado, mano. Está muito complicado. Bem. Fiquei com as pistolas, mas pronto. Não era isso que eu queria fazer. Agora ali enganem-me. Oh, mano. A sério. Está tudo. Está tudo. Não, não. Não me largues, mano. Está fujo. Ai, caraca, mano. Está-me sempre a sair o rei das pistolas. Quando não dá para jogar com as pistolas com este gays, pessoal. Não dá, não dá, não dá. Confio. Não dá para jogar com as pistolas com este gays. Ai, saí-me as pistolas outra vez, mano. Ah, puta que pariu a minha sorte. Como é que eu vou jogar com as pistolas contra um... Pronto, mano. Na boa. Olha, posso apanhar na arma, mano. Era giro. Pá. Bem, mano. Mandei a arma para o lado. Eu estou a jogar tão mal, pessoal. É o que eu digo. Devia ter aquecido um bocado antes de gravar. Não apanhar esta arma, mano. A sério? Oitava com só o nariz. Não, mano. Pronto, mano. Aí está. Vou levar na boa com outra vez. Ele está com a parte de baixo de todo tipo dele. WTF? O que é que eu estou a fazer, mano? Não, esquece. Eu estou a jogar muito a mal, mano. Muito a mal mesmo. Estou a jogar muito a mal mesmo. Eu estou a jogar muito a mal mesmo. Está tudo a tentar, não é? É o que eu sei? Ele vai pegar na perna. Vamos. 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 O que vai ser? Vamos. Mas está a correr muito a mal os jogos Pronto, mano E o gajo está a me... Ai, caraco Não sei se vai dar para ganhar, mas Vem Ai, caraco Já clicou no... Nem digo nada Pessoal, espero que vocês tenham gostado A falar certo Estou muito ansiado Já me enchei para caraco E estava a jogar bem ontem Estava a jogar muito bem mesmo Deve ter ficado... Não está a dar o comando Passei para 130 Estava a jogar mesmo bem Estou a fazer mais um Vou fazer um cuba rasa só Estava a jogar boeda bem, juro Estava a jogar boeda bem Esses dias que se passou E agora, pronto Pronto, um atorizito Que espero eu ganhar, né Ganhei o primeiro Perdi para o quê? Perdi para o quê? Três seguidas Perdi para o quê? Três seguidas Há dias que fico A ganhar seis seguidas Sete E há dias Tipo, é que é tipo isto Que vocês estão aqui a ver É tipo, muito mal o jogado É tipo, muito mal o jogado Para o mandatório É rápida como tudo Manos E... Quando sei se contra... Canoque... Ok Anerrora... Acorda Como aconteceu isto? Disconnected Queres ver que fiquei sem net? What the fuck? Acho que os servers de Brawl Foram lá abaixo Por mais incrível que pareça Está tudo, mano Disconnected Diz aqui do lado direito Ok Manos, espero que vocês tenham gostado De qualquer maneira Deixe a vossa mega like Fiz o possível Abraço para todos Fica em bem Daqui foi Nightmare E foi! 1, 2, 3, let's go!